Vem se ligar, vai começar, tá na hora de brincar, em alegria até, vem sorrir, chama a família, seu lugar é aqui, a tarde é nossa, vem pra cá, vem com a gente agitar, a tarde é nossa, pode chegar, nosso programa tá no ar. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda, estamos começando a tarde, a nossa dona Maria Cotia quase, quase que não chega a tempo de dar o boa, a tarde, eu só me parei no negócio. Eu não me parei, meu filho, ó, fui ali, vim aqui, fui lá de pagar, recebi os meninos, cheguei aqui, beijei a Maria, começou o problema. Mas me confesse, tu veio, tu foi atrasada tudo hoje, né? Não, meu curinho, entregaram antes. Não, o teu sandálio, acho que é do teu filho, é menor, ó. Não, querido. Isso aqui eu uso há 22 anos. Não é, é que a meia tá diferente. Eu achei menor, hein? A meia tá mais curtinha. A meia tá mais curta, é isso. Ah, então por isso. A meia tá mais curtinha. Por isso, por isso. É uma meia mais utilizada. Mas verão, verão. Estamos então com a nossa tarde, a nossa no ar e tá chegando agora o jornal, com as notícias menos relevantes. E mais interessantes. Vamos ver. Marister, dona Maricotinha. Interessante também, né? A notícia que eu vou dar agora, inclusive, eu quero que a gente dê com seriedade. Quando eu dou, eu dou com seriedade. Tá bom? Eu sempre dou com seriedade. Não é, Maria? A gente dá com seriedade. Que eu acho que a gente tem que dar com seriedade, porque foi uma tragédia que aconteceu envolvendo um ônibus. Mentira. É, exato, um ônibus. Você trouxe notícia séria pra cá. Teve uma explosão que aconteceu no ônibus, né, essa semana. Mas não, não, a gente não traz essa notícia. Mas a gente tem que trazer, Maricotinha. Eu acho que, infelizmente, a gente tem que dar esse tipo de notícia aqui também. Cara dele, o que que veio? Mas foi que aconteceu uma explosão. Ah, que explosão é? Que deixou vários passageiros não... Passando mal. Passando mal, porque alguém soltou... Uma bomba. Uma bomba. Mostra aí. Soltaram uma bomba. Um passageiro. O que que aconteceu? Soltou um bom dentro do ônibus. Ah, nossa. Olha a outra relação. Não, jogou merda na cara do soltão. Que isso, gente. Jogou merda. Não, pra sair desmaiando desse jeito. Soltou um bom dentro do ônibus. Nossa, aí não é um bom. Não, o negócio foi sério. É tóxico. É um gás. É um gás. Metano, é o metano. Metano, metano. Asfixiou o pessoal. Asfixiou o pessoal. Já pensou, Marica? A potência de uma... Eu já, porque eu te conheço. Ô, gente, agora olha essa que a gente vai mostrar agora pra vocês. Já mostramos no SCC Meio Dia de hoje, mas quem não viu ainda, presta atenção. Eu não vi. Ah, o SCC Meio Dia tá pegando notícia do jornal. Pegou notícia. Não pode. Não, não pode. O que que é isso? O negócio é o seguinte. Não mexe com quem tá quieto. Um homem foi mexer com um lagarto e deu nisso. Ai, gente. Olha lá o que aconteceu. Cadê o lagarto? O bicho tava quieto. Pra quê? Ficou tacando pedra, tacando coisa no bicho. Demanda. Olha lá. Ele se... Olha lá. Olha lá. Pegou. Corre agora. Pega, 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 pega. Ai, ai, ai. Ai, eu tenho nervoso. Olha, olha lá. Ele fica em pé, ó. Não, então. Olha lá, olha lá. Olha lá. Caramba. Ele foi pra cima. Que loucura. Caramba. Mas eu já levei um corridão assim de lagarto, tá? Já levou? Já levei. Mas é que você fez alguma coisa. O bicho tá quieto lá. Eu tava em casa. Eu tava lá na minha mãe. Eu tinha aqui uns 15 anos. E eu fui fazer basicamente a mesma coisa que esse cara fez. Eu fui provocar o lagarto. Bem feito. Nisso que eu fui provocar o lagarto, ele ficou realmente em pé, assim como ele tá ali. E correu atrás de mim. Eu, claro, né? Todo desesperado, saí gritando. Grito, né? Fui gritando. E aí... Olha lá. O gente, é engraçado que ele fica só nas duas patinhas de trás ali, ó. Ele tá puto. E vem. Esse é o lagarto do nosso saudoso Maguila. Ele ficou em pézinho. Vai pra cima mesmo. É. O lagarto pensando, né? Quando a gente achar mais uma coisinha pra te ver, joga. Joga. Só joga mais um negocinho pra te ver que eu tô... Foi lá e foi em vinho, saí. Joga. Ele foi. Jogou. Agora jogou. Vai. Mas o azar dele é o que aconteceu. Ele caiu ainda, né? O cara caiu. Mas bem feito. Bem feito. Bem feito. Tô mexendo com o bicho que tá mais quieto? Não, mas acho que ele tá quieto. Vocês conhecem o melhor trabalho do mundo? É o nosso aqui? É o nosso. O nosso é um deles, né? Mas é esse aí, ó. Espia. Cadê? Ah, trabalhar com bicho. Olha ali, embalando o cachorrinho. A felicidade. A felicidade da pessoa. No pet shop, dando banho nos bichinhos. Ah, e a carinha? Até ele encontrar um pincher, né? Porque o pincher é a reencarnação do capeta, né? Aí tem que colocar o coxigueira. O pincher é a reencarnação do capeta na terra. Porque não é possível, gente. Ah, não é todo pincher que é. Todo pincher? Não, eu já tive pincher que não era assim. Hã? Então não era pincher. Era uma pincheadeira. Era uma pincheadeira. Agora eu vou falar um negócio aqui. Ah, vou trazer aqui um ensinamento. Todo trabalho, quanto ama o que tu faz, é o melhor trabalho do mundo. É isso. Só é muito bom, porque dá pra ver que aquelas pessoas amam. Viu que ele dança? Porque se é um cara emburrado ali, que vai pegar o cachorro, bota o cachorro pra dar uma banho. Não, ele faz com amor. E quando a gente faz com amor, a gente dança durante o trabalho. Vai dançar. Tu dança. Pra dizer que vocês gostam. Ah, tá. A gente não dança. Uma coisa leve. Aqui é todo mundo é feliz. Tem que dançar, tem que dançar. Aqui todo mundo é feliz na TV. É que quando chega do portão pra cá, se a pessoa não tá sorrindo, leva uma taquara no lombo. A gente leva. Tem que rir. Se chegar mal-humorado, já leva um bachucato. Vivira. Meninas, olha só. Por exemplo, Maricotinha, se você ver a Maricotinha dando trupicão ou levou um tombo, você vai rir ou não? Fala a verdade. Não, né, Maricotinha? Não. Seja sincera. Para. Não mente. Depende muito do tombo, Lércio. Depende muito do tombo. Mas assim, se a gente vê que a pessoa cai e machuca, aí a gente não consegue rir. E tu, Maricotinha? Eu consigo. Viu, Maria? Bem, bem. Não é da Maria que eu tô falando, eu não tô rindo da Maria. Mas eu, se a pessoa cai, meu Deus, claro, se cai no prédio, não. É isso, todo mundo depende. Não, 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 também não, né? Não, não, tem situações. Caiu em cima do muro, você fala, pô, será que tá bem lá? Primeiro eu vou ver se tá bem, mas ela não risa bem. É, depois você fala, agora eu posso rir. A dona Ana já caiu, que nem uma jaca podre no chão uma vez. Ah, é bom. E foi. É bom o quê? É bom o quê? Ah, tá. Ela caiu. Gente, eu não sabia se eu ajudava ou se eu ria, mas como ela é gordinha, ela quicou no chão, então é tranquilo. Que filho desnaturado, Ana Ana. Mas deixa eu explicar pra você, porque é o seguinte, uma galinha rachou o bico quando a amiga caiu, solta o som. Ela riu. Olha. A galinha cai do topo do galinheiro, ó. Caiu. Ela olha e riu. Ah, essa aí é a risada da galinha. A risada da galinha. Ah, tá bom. Ó, agora. Caiu. Boa, né? Você tem alguma galinha que ri lá também, Mari Cotinho, ou não? Ai, Mari, eu nem lembro da minha galinha. Ela não tem mais galinha, levaram tudo. Ai, mas cadê tem que... A galera postou as galinhas na venda e ele perdeu a cacheta e ele tem que dar galinha. E nunca mais você conseguiu nenhuma? Não, não peguei máscara, tô me recuperando dessas. Mas essa é boa, essa galinha é boa. Continuando com o nosso jornal aqui, olha, tem gente que ama morar no campo. É muito bom. Será que esse ainda quer continuar morando, gente? Por quê? Olha aí, ó. Olha aí o que que tá acontecendo. Olha lá. Meu Deus. Olha aí. É o galo. É o galo. Ah, morar no campo é uma paz. Gente, o bicho. É o galo, cara. A gente só tá mostrando bicho. Não, só o ataque do lado do bicho hoje. Tira o gerador de caracteres ali, por favor. Ele provocou com certeza o galo. Alguma coisa fez com o galo. O galo, porque o galo geralmente não ataca à toa. Não, e o galo você não mexe com o galo, não. Deixa ele quieto lá. O galo vai pra cima. Ele dá umas porradas. Dá, ele pega a pessoa e vai. Porrada ou esporrada? É uma loucura. Vocês têm medo de galo ou João Lucas e Gabriel? Quer dizer, o nosso César Menotti e o Fabiano tá aqui, ó. Não tem medo. Daqui a pouco eles vão cantar pra nós. Daqui a pouco tem jogo da música com o João Lucas e Gabriel de Lages. É de Lages, né? Lages, né? Lages, Lages. Não é pra cá de Lages, não, né? É pra lá de Lages. Daqui a pouco, ó. Tá, e quando a criança cai e se machuca, Marie? Tem disso. Tem, né? Tem. A prova tá aí? Vamos ver. Cara, eu tenho que pular. Olha, a criança sabe, gente. Minha rua, eu quero pular. Não pode pôr no guarda-roupa. Ai, meu Deus, vai sair tudo de cima dele. Criança não tá gostando do perigo. Cadê a mãe? Qual? E agora? Cadê, guria? Vamos achar o máximo. Mas isso é porque o guarda-roupa não vem em cima dela. Não, não vem em cima. Provavelmente é muito pesado. Não tá pregado na parede. Olha ali, gente. Ela vai lá, quer ver? Pelo menos elas deram risada. Isso prova que não machucou. Vai cair, quer ver? Não, não machucou. Vamos cair, ó. Pá. Solta. Um, dois, três e foi. Ela leva a outra junto. Vamos lá, duas. Vocês sabiam que quando eu era pequeno, eu fiquei preso no pé de goiabeira? Tu já foi pequeno alguma vez? Já. Por incrível que pareça, Adelora e Cotinha. O que já aconteceu? Eu tava brincando com os meus amigos e tava apanhando goiaba. Fui apanhar goiaba no pé de goiabeira. E é muito liso o pé de goiabeira, né? É liso. O que acontece? Eu escorreguei. Só que no escorregal, eu fiquei pendurada pelo galho. Eu fiquei pendurado assim, ó. Meu Deus. Do lado pro outro. É, como espantalho. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí, me ajudaram, né? Os amigos mesmo. Eles cortaram a minha camiseta. Pensei. Pra poder sair. Entendeu? Foi mesmo. Sim, eu tô te falando. Eu tenho marca nas costas. Ah, ele tá pendurado, né? Eu tenho a marca aqui nas costas. Deixa eu ver. Não, não vou te mostrar aqui. Ele é o Tony Ramos. Peça no tapete, que eu já me tenho. Soltinho, para. Quanto mais peço, mais tapete fica. Peça. Acerte e ganhe. R$340,00, Maricotinho. Isso. Pensa no tapete. É pra atender ou não? Não. É, alô. Alô? Alô? Oi, quem é? Alô, Maricotinha. Alô, querida. Quem tá falando? É a Vera de Palhosa. Oi, Vera. Tá as boas, Vera, da Palhosa. A Vera respondendo aqui que tá bem, olha. Não é tu, Vera. É a Vera que tá ligando. Adoro você. Eu assisti todos os dias. Obrigada, querida. Então tá, já que tu adora nós, nós vamos te dar uma chance de fazer uma pergunta pra Maria, mas ela só pode responder sim ou não. Pode falar. Ontem eu assisti, daí eu só fiquei com dúvida, porque ontem a moça falou que era uma lata de leite condensado. A Maria pode dar algum palpite? Ela pode responder uma pergunta tua com um sim ou não. Agora, forma aí, formula uma pergunta pra esclarecer pra ti. A tem palha de milho? Tem o quê? Palha de milho? Palha de milho? É. Não. Não. Então eu posso dar o meu palpite? Pode. Pode, agora pode. Então, será que é uma lata de doce de leite? Ui, quase, mas não é. Vera, não é. Bateu no qual, bateu no qual. Não foi gol, não foi gol. Ai, não é uma lata de doce de leite. Mas olha, passou raspando. Ah, eu tinha outro palpite de semana que vem, eu vou ligar. Não, guarda, não fala. Guarda e me liga semana que vem de novo, liga pra cá. Uhum. Tá bom, Vera? Muito obrigada. Vera, nós que agradecemos, querida. Um beijo. Obrigada, bom fim de semana. E tchau. Ai, gente do céu. Maricotinha acumulou, então, pra R$ 360,00 na segunda-feira, hein? Olha, tá quase. É. Tá quase saindo isso. Olha, daqui a pouco tem jogo da música aqui, que é legal demais, vocês sabem. Mas agora a gente vai pro intervalo. Intervalo, é rapidinho, dona Maricotinha. Até já. A tarde é nossa, vem, vem, vem. Ei, deixa eu falar um negócio. Às vezes, né, as pessoas me param na rua e perguntam, Maricotinha, qual é o segredo do sucesso? Ai, meu Deus, como é que eu faço? Pra conquistar as coisas que eu quero. Porque vocês sabem que eu benzo, né? Olha, querido, mas eu fico falando assim, falando, pensando comigo. Segredo do sucesso, eu acho que ninguém tem, né? E se tem, não fala, não é? Porque não é à toa que se chama segredo do sucesso. Mas se tem uma coisa que não falha, é você estar ao lado de quem também quer te ver conquistando seus sonhos. E o Cicobi, gente, é uma instituição financeira que quer ver você realizando seus planos. É por isso que no Cicobi você consegue crédito de um jeito simples, rápido e muito mais vantagens. Muito mais vantagens. O propósito do Cicobi é promover justiça financeira. É por isso que lá você encontra melhor a negociação, com juros bem baixinhos. Então, se você quer crédito pra realizar os seus planos, abra a tua conta no Cicobi. É só baixar o aplicativo, bem facinho, e abrir a tua conta. Tá aí um segredo que eu posso te revelar de sucesso. Seja um cooperado, Cicobi. Eita! Dona Maricotinha já deu o recado. Vamos brincar, Maricotinha? Bora, eu adoro esse jogo, esse jogo eu gosto. Ó, e vamos receber então aqui no palco do A Tarde é Nossa. Vem pra cá, direto de Lages. Vem pra cá, João Lucas e Gabriel. E aqui, João Lucas e o Gabriel. João Lucas, tudo bom, Gabriel? João Lucas, tá aqui, tudo bem? Seja bem-vindo. O Gabriel, tudo bem? Pra quem não sabe, são meus irmãos, né? É. Troca de lado, o João Lucas é lá. Tu não tem dom, não tens o dom. Tem, daqui a pouco eu vou cantar com vocês, posso? Não, não faz isso. Vou cantar com eles. Não faço, não faço. Vocês são de Lages, né? Sim. Há quanto tempo vocês cantam? A dupla tem seis anos de... Começaram ontem. Não, mentira. Eu já há 21 anos na estrada, meu irmão já há 12, mas a dupla tem seis anos. Mas vocês são irmãos? Irmãos. Diz a mãe, né? Achamos mais um, irmão. Mais um? Aê! E assim, vocês estão lançando uma nova música, né? Sim. E essa música fala do quê? É Vibe do Caipira, o nome da música. Ela conta a história do rapaz que é apaixonado pela moça, que ama o que ele faz, ama onde ele vive. Na verdade, meu irmão. É isso aí. E acompanha ele naquela hora, nas horas, né? Os dois, se for pra beber, bebe junto. É boa, né, Maricotinha? Ah, que legal. Você não bebe com o Tibério ou não? É parceria, claro. Tu bebe com o Tibério? Às vezes eu tomo uma bicadinha, né? Eu vi que você tomasse de uma cervejinha lá, né? Só um gago-gagal, assim, não tem? Só pra dar uma... Gago-gagal. Hoje tu bebe, né? Só pra dar uma ligadinha. Não, hoje nós vamos curtir o aniversário da Ingrid. Aê! Parabéns, Ingrid! Parabéns pra nossa produtora que tá do aniversário. Vem cá, dá um beijo. Vem cá, rapidinho. Vem, um beijo, um beijo, um beijo. Parabéns. Querida. Vamos te abraçar. Vamos te abraçar. Parabéns. Então, hoje nós vamos beber uma, né? Vai, tudo contra a Ingridinha. Tudo contra a Ingridinha. Tá, sai. Vai pagar. Bom, e vocês é sertanejo mesmo, né? Sertanejo. Ou universitário, como é que é? Ou raiz. Na verdade, a gente mistura. No show, a gente mistura de tudo um pouco. Músicas do Sul, músicas regionais, né? Músicas nacionais. Tu sabes que o Carlos Amaral, né? Que é o nosso topzera. Com certeza. Nosso patrão, né? Ele ouviu antes, não. Traz. Traz ele. Vamos trazer. Pessoal bom de coração lá, pessoal de lá. Família Amaral, né? Doutor Roberto Amaral, Beto Amaral. Enfim, toda a família que acreditaram no trabalho dos gordinhos aí. A gente fica muito feliz, né? De estar aqui hoje, né? E a gente fica mais feliz de receber vocês. Pra ficar na nossa memória, é um dia especial pra gente. Com certeza. Vamos brincar, vamos cantar, então? Bora. Vibe do Caipira. Vibe do Caipira. Aumenta o som aqui, Cris. E vocês de casa também, porque lançamento é música. Primeira mão na tarde nossa. Vibe do Caipira, vai lá. Vibe do Caipira. 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 Moda é boa. Chama assim, ó. Ela prefere ouvir moda sertaneja, porque aqui nós canta e bota sentimento. Ela é pirada no Caipira aqui do mato. Sua pegada não sai do meu pensamento. Ela é parceira e da viola não separa. Canto pra ela e o coração dela dispara. Se é pra beber, a gente bebe no gargalo. Se é pra cair que cai os dois embriagados. Me bebe, pinga. Me bebe, pinga. Me bebe, pinga. Caiu na vibe do mato. Tu é toda do Caipira. Me bebe, pinga. Me bebe, pinga. Me bebe, pinga. Mistura dando beijo do amor da minha vida. Me bebe, pinga. Me bebe, pinga. Tchau. Vamos lá! Vamos lá! E bebe pinga! Essa música vocês fizeram pro Quivero, eu acho. Chega muito pra cá. Claro, e bebe pinga. E bebe pinga. Vocês gostam de uma cervejinha? Nossa, né? Só um pouquinho. Uma pinga também, né? Uma cachaçinha, né? Muito bem. É, mas quem tá... Vocês tomam um monte de músicas assim? Conhecem as músicas? Olha, de pouco. Tudo um pouquinho, né? Vamos testar os conhecimentos? Vamos testar. O que vai ser João Lucas? Você tá ofegante, Vera? Ele tá morto? Aqui é o seguinte... Eu estou. A Maricotinha é um pé de valsa. Não consegui acompanhar ela. A mulher vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá. É esse jeito, que isso? Eu boto uma roda debaixo dos pés. Vamos brincar, então? Bora. Posiciona ele, dona Maricotinha. Bora, querido. Porque agora tá chegando o nosso jogo da música. Numa tarde é nossa. Você de casa também brinca. Assim como a Maria César também brinca. Tá deitada no sofá já. Isso, pronto. Fechou. Vamos lá, então. Chega só mais um pouquinho pra cá, Maricotinha, por favor. Pra onde? Pra cá, só um pouquinho. Fechou. Ele também. Meu Deus do céu. Vamos lá, então. Lembrando que aqui numa tarde é nossa, nós temos as charadas. Que, ó, presta atenção. João Lucas e Gabriel, as charadas ou formam, quase formam ou ajudam a lembrar, tá bom? Boa. Charada na tela do Atarde é nossa. Primeira. O palhaço faz com quatro sílabas. É o título dessa música Tempo Pra Eles. O palhaço faz. Já de começo assim? Não responde ainda, tá? Com quantas sílabas? Deixa lá. Quatro sílabas. Ah, tá. E agora? Você de casa já sabe? O palhaço faz com quatro sílabas. Eu botei quatro sílabas pra facilitar mais o negócio. Pra você dizer, não, ele não tá ajudando. Não, vou ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas aqui. Gosto. É. E aí agora? Eu tô achando que é isso aí, João Lucas. João Lucas e Gabriel de Lages no Atarde é nossa. Aliás, eu quero agradecer aqui a audiência. Ontem nós comentamos aqui no Atarde é nossa. Vale a gente reforçar de novo. A audiência que a gente tem em Santa Catarina, um crescimento absurdo aqui nas principais cidades e regiões do estado. E foi muito legal o resultado. Lages não fica de fora. Lages não dá uma audiência estrondosa, mas obrigado aí, ó. Criciúma, Chapecó, Blumenau, Joinville, Lages, todas as regiões de Santa Catarina, pelo carinho com a Atarde é nossa. Tudo é feito aqui com muito amor e com muita dedicação pra você. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. Um beijo, gente linda. O tempo acabou. Vou começar com o João Lucas. Qual o nome da música, João Lucas? Palhaçada. Palhaçada. Gabriel, palhaçada. Quantas sílabas tem palhaçada? Quatro. Será que é? Revela a música, vai lá. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida, na primeira cantada, que senti saudade, de uma ficada iludida, não. Palhaçada. Palhaçada, eu, a emocionada, que planeja a vida, na primeira cantada, que senti saudade, de uma ficada iludida, não. Palhaçada. 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 Ponto pros dois aqui, nós vamos dividir a dupla por enquanto. Não vai rachar a dupla aqui, né? Você tem quantos anos, João Lucas? Eu? 28. Ah, 28 cada perna, né? Daí é 18. 18? Não. Tenho 38 anos. 38 anos. 38 anos e você, Gabriel? Desde a 28 de setembro. 38? É, ele tem cara de mais velho mesmo. Qual é o interesse dele saber a idade de você? Mais estrada de chão. Mais experiência, muita estrada de chão. É, a lataria tá mais cavada. Muita estrada de chão. Qual é? Qual é o interesse dele saber a idade de você? Não, eu tô só perguntando, o pessoal de casa quer saber, deixa de ser fofoqueira, puxiqueira. Uma coisa que não se pergunta nem pra homem, nem pra mulher, é quantos anos tu tem? Ah, se a pessoa... Quantos anos de carreira? Se a pessoa é bem resolvida, ela responde, não tem problema. Quantos anos tu começou a gostar de música? Aí sim. Alguém? Para, Maricotinha. Pergunta sem criatividade. Próxima charada, vai lá. Sem criatividade nenhuma. Carro em inglês. Ford. Mais... Ah, não, Ford, não, Ford. Carro em inglês, mais personagem do cinema que possui um martelo. Quê? Mais curso natural da água. Essas dicas ajudam a lembrar o nome dessa música tempo. Agora nós vamos saber o que é carro em inglês. A Maristéra já sabe a música, né, Maria? A Maristéra tá lá, ó. Tá vendo o programa. Personagem do cinema que possui um martelo. Quem possui um martelo? Lembrar, né? Ô, Maricotinha, tu nunca viu filme? Ah, não gosto. Não tem tempo, minha filha. Tô lavando roupa. Tô valendo terreiro. A Maricotinha disse que não tem tempo pra filme. Tô lavando roupa. Mas esses dias, esses dias não, quase sempre. Tá vendo o Fofocalizando. Ela começa a ver ali 415 e vai até as 5h30. Ah, eu vejo. Aí sim. Aliás, segunda-feira o Fofocalizando vai começar mais cedo. Às 13h30 da tarde, na sequência, vem a novela Meu Caminho é Te Amar. E agora? Espera. E lá tu bota. Como é? Cadê? Cadê? Curso Natural da Água. O que é o Curso Natural da Água? Ô, gente, tá fácil aqui. Personagem do cinema que possui um martelo. Quem que faz um martelo, minha filha? Vai lá. O tempo tá acabando. O tempo vai acabar. O tempo acabou. Ah, tá. Eu quero saber agora... Eu quero saber... Eu não cheguei. João Lucas. João Lucas, qual é o nome da música? Qual o nome da música? Cartório. Cartório. Tá bom, guarda. Gabriel, qual o nome da música? Cartório. Bom, rapidinho. Carro em inglês. Car. 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 Personagem do cinema que possui um martelo. Thor. Thor. Não, peraí. Qual o personagem? Thor. O Thor de um martelo? A não ser que tenha outro. Não, é o Thor? O Thor? É o Thor, é o Thor. Curso natural da água. É o Rio. Car. Thor. Thor. Eu falei que ajuda a lembrar. Se for, vocês fazem. Ponto. Não ganha nada. Ganha assim, ó. Estão sendo vistos pra toda Santa Catarina. Ah, com certeza. Revela a música, vai lá. INSCREVA-IRA Muito bem, Cartor de Cláudia Leite com Luan Santana. Essa música aí foi lançada, se eu não estou enganado, em 2016 ou 2017. Não, não era na Ciclo. Ah, não. Em 2017 completou 70 anos. Eu era bebê. Bebê? Muito bem. Vamos lá, então, ponto para o João Lucas, ponto para o Gabriel. Está empatado ainda, vamos tentar desempatar esse negócio aqui na tarde, é nossa. Eu quero ver briga aqui, eu quero ver um solo do João Lucas, solo do Gabriel. Olha, eles falaram aqui que eles estão sem dormir, tá? Vocês estão dormindo por quê? Então, a gente deu um desconto, fizeram show e vieram. A gente fez show em Lages ontem. Que show da X é esse? Na Cosmos em Lages. Cosmos? Cosmos, bar e boate. E tocando direto para cá. Era bote azul, não? Teve também. Teve também? Opa, boa, essa é boa. Eu amo o bote azul. Já fosse no bote azul, Marigatinha? Eu já, meu Deus. Adoro. Ela vai no pau do meio, né, Marigatinha? Vou na azul, vou na verde, vou na boate vermelha, vou em tudo. É bom, né? Adoro. Vamos lá, então. Não que eu vá, mas é bom. Foto para os dois. Preste serviço, tá, gente? Deus me livre de uma coisa boa dessa. Dois a dois aqui no A Tarde é Nossa. Vamos, então, para mais uma charada na tela do A Tarde é Nossa. Vai. Vamos lá. Dia de descanso que o trabalho é suspenso, mas contrário de internacional. Para de ajudar, Marigatinha. Ai, já sei. Já sei. Dia de descanso que o trabalho... Tá fácil? Facilitei hoje, hein? Ah, essa tá bem facinha. Mas contrário de internacional. Você de casa já sabe? Contrário de internacional, só de que é Lanoi... Não, 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 não. Lanoi-can-et-in. Não. É o contrário de internacional. Lanoi-ca-can-can-ret-in. Nossa. É o contrário de internacional. Isso só não tá mais difícil que o Romops de ontem, né? Porque o Romops de ontem... Comecei umzinho, eu comi doce. Eu comi um só. É o quê, Maria? Rom... É, Rom... É, Rom... Como é que se fala? Romops. Romops. E você falava Rompops. Rompops. E a gente falava, alguém ajuda, diz pra ele o nome certo. Ele, Rompops. O Rompops, o Rompops. Tava ruim do ouvido. Até que alguém berrou no teu ouvido, né? É, berraram aqui. A Vera deu um berro aqui, deu um berro. Vamos lá, então. O tempo tá acabando, o tempo vai acabar, o tempo acabou. Eu quero saber do João Lucas. Vou começar com o Gabriel. Gabriel, qual o nome da música? Feriado Nacional. Feriado Nacional. João Lucas. Feriado Nacional. Feriado Nacional. Vamos lá. Dia de descanso que o trabalho é suspenso. Feriado. Feriado. Quem não gosta de um feriado? Não é o nosso caso. Esse ano, por incrível que pareça, feriados caíram em dias que não dava pra emendar, ou era final de semana. Fim de semana. A maioria. Tinha que mudar isso. Quando cai, eles ajustam. Que tristeza. E o contrário de internacional, nacional. Vamos ver se vocês deram ponto. Vamos. E agora, hein? Ali, ó. Brunão. Revela. Música A chave chupa de mulher Brasileira é praia, futebol da atração Calma! Segura, segura ela! Segura! Segura ela! Segura ela! Segura! Segura pra ela não cair! Freia, freia! A boneca tá tonta! Bom, fizeram um ponto, então, feriado nacional ali, Bruno e Marrone, um sucesso. Essa música, se eu não estou enganado, foi do primeiro DVD ao vivo deles. 2002, eu acho, 2001. Hã? O DVD acústico. Acústico, né? Eles gravaram até desinteria nesse dia aqui. Agora, antes da gente ir para a próxima charada, eu quero saber mais um pouquinho de vocês. João Lucas e Gabriel. Pessoal, como é que faz para contratar você assim? Vai em tudo, até velório? Com certeza. E bando de fundo. Se não precisar de trabalhos forçados, enfim, coisa que... Carregar o defunto. Para trabalhos leves, a gente costuma dizer. Mas, onde chamar a gente vai, tem uma equipe toda organizada. O trabalho, a gente trabalha muito para entregar um trabalho bem legal. E assim, Gabriel, a música para vocês é o principal hoje. Só trabalha com a música. Isso, já... Só trabalha com a música. Não, porque às vezes eles têm um negócio deles, não é? Olha esse só, daí agora. Não é? Agora. Não é? Não, para de me colocar em saia justa, Maricotinha. Que chata. Tira esse só. Vocês trabalham com música. Não, é porque às vezes... Essa é a pergunta. Ele tem algum outro negócio, não é? Tem um negócio. Tem cantor que vem aqui, tem oficina, tem um monte de coisa. Só se abrir um negócio vocês. Só vocês se dedicam 100% para a música. Sim, sim. Não queres abrir o teu negócio? Não. Às vezes, a gente quer abrir o seu negócio. 100% e quando sobra um tempo, a gente dedica a família. Com certeza. É, importante. Mas cantam geralmente de quando a quando? Ah, de quarta a domingo, de sexta a domingo. Depende. Às vezes, vira semana. Segunda e terça, geralmente, vocês se dedicam mais de boa. É, igual o quadro. O padre na segunda e na terça, ele fica mais de boa. Depois ele começa as missas, as novenas, né? Mas às vezes, na segunda e terça, a gente vai fazer rádio, vai fazer divulgação. Então, a gente sempre está trabalhando. Aliás, um abraço, pessoal, da Rádio Clube Lá de Lages e a Massa FM, né? Líderes de audiência lá. Vamos lá, então. Próxima charada na tela do Atarde é nossa. É porque não aconteceu. É porque não aconteceu. Todo artista tem, mas primeira sílaba de tomate, mas o que não é comum, ajuda a lembrar o nome dessa música. Vou repetir para eles aqui e para vocês em casa. Todo artista tem, todo artista tem, mas primeira sílaba de tomate, mas o que não é comum, ajuda a lembrar o nome dessa música. Agora. A Maria. Está saindo o nome de sorpresa. Se vocês pudessem ver, se vocês pudessem ver a fumaça que está saindo neste momento na cabeça da Maria, vocês ficariam impressionados. Ela virou até a cabecinha assim, ó. Mas todo artista tem. Você tem, Maricotinha. A Maria também é uma artista. Ela... A Maria também tem. A cabeça do Erionto. O Erionto já sabe. Já sabe? Viu como eu pegava sentado? Fica sentado o tempo todo, está vendo? Já tem, gente. Está vendo? Provavelmente o nosso chefe está assistindo o programa. É louco. É incomum. Ajuda a lembrar, lembra o fórmula. Ajuda a lembrar. Ajuda a lembrar. Ai, o artista tem ali. Tem tanta coisa com artista. Agora, o tempo está acabando, o tempo vai acabar, o tempo acabou. Vou querer saber do João Lucas agora. João Lucas, qual o nome da música? Numa parceria eles fizeram assim. A gente decidiu deixar empatado. Empatado? Não vão arriscar? Rapaz, não vou arriscar. Vamos lá então. Todo artista tem, vocês têm, Maricotinha tem, fã. Fã. É que é muito vago. Primeira sílaba de tomate, to. Fã, to. O que não é comum, é raro. Eu falei que ajuda a lembrar. Revela o nome da música, vai lá. Se ela disser que crê e bota a fé, na minha ideia não precisamos mais discutir. Nem vê teu pé, pelas mãos sua mulher, nenhuma plateia será capaz de destruir. Se ela disser que crê e bota a fé, na minha ideia não precisamos mais discutir. Muito bem, não acertaram, mas era quanto raro, daí era ajuda a lembrar. Vamos para mais uma. Deixa a gente mandar um beijo para a Dona Eli, Dona Eli, que é mãe de menino. Dona Eli, obrigada minha linda, um beijo. Um beijo, Dona Eli, para vocês. Aliás, um beijo para a Laje toda, né? Para a Laje, toda Santa Catarina. Laje é uma coisa mais linda quando a gente vai lá, Jesus. Vamos lá, vamos então com a última, antes de a gente fazer o nosso pocket show aqui, porque é o César, o Menotti e o Fabiano. Tá bom. Entendeu? A gente vai cantar aqui. Tá. Vamos com a última charada na tela. 22ª letra do Alcaberto. Meu, vai dizer que vai fazer, nós iria até lá. Mas, famoso peixe que some num filme. Ajuda a lembrar o nome dessa música, Tempo. Meu Deus. 22ª letra do Alcaberto. Famoso peixe que some num filme, é assim? Não! Ah, eu tô só... Ah, e assim você me acaba? Pesquisando isso aí. Assim você me mata? Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego... Delícia, delícia. Pare! Não, pare. Até quando você quer mandar e mudar minha vida... E aí, agora? Qual é o nome da música? Pare! Ah, não tá difícil, gente. Não tá difícil. Ó, calma, aqui tem que ter bastante pazes. A, B, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, F, E, F, E, F, E, F, E, F, E, F. O suador dele! Ninguém tem paciência comigo. Qual o nome da música? O tempo tá acabando, o tempo vai acabar, o tempo acabou. Ah, ele tá escrevendo o alfabeto. Eu quero saber. Eu quero saber. Chegamos na fita. João Lucas, qual o nome da música? Não quer arriscar? Não vou arriscar. Gabriel? Não, eu não consegui escrever o alfabeto inteiro. Não chegou a tempo? Não deu tempo. Vamos lá. Vigésima segunda letra do alfabeto. Sabe, Maricotinha? Não. Ah, peraí. É o que? É o Nemo? Qual o nome da música? Ajuda a lembrar. V. Nemo. Vemeno. Revela a música, vai lá. Vemeno. Vemeno. Muito bem, Dona Maricotinha. Empatou aqui com a dupla. Não quero fazer a dona, Levinha. Não. Vamos cantar uma música junto aqui. Meu Deus do céu, demais. Chega mais aqui. Pode fechar aqui no trio. Eu deixo muito. Fecha no trio aqui. César, Menotti e Fabiano. Leilão, vamos cantar rapidinho? Vamos lá? Puxa, vai. Eu vou fazer um leilão Que ainda mais pelo meu coração Me ajude a voltar a viver Eu preciso que seja você Eu preciso! Eu preciso! Vem, Maria. Vem, bora. Ninguém vai fazer leilão, não. Não vou fazer leilão, pelo amor. Vem, Maria. Vem, vem. Meu Deus do céu. O Laércio como cantor, gente. Olha, não levem ele pra essa... Fica na dupla mesmo. Meninos, obrigado pela participação com a gente aqui. Obrigada, garota. João Lucas e Gabriel. O pessoal vai seguir vocês lá, acompanhar vocês. Venham mais vezes aqui, que ela traz uma banda aqui. Já pensou? Com certeza. Vai ser um som aqui, né, Maricotinha? Uma sexta-feira, o programa inteiro, assim, ó. Aí eu sou a bailarina. Estamos à disposição. É só vocês por vir e a gente vem, tá bom? Fechou, então, gente. Obrigada pela companhia de vocês aí de casa ao longo dessa semana. Segunda-feira tem mais a Tarde É Nossa. Segunda-feira a gente vai dar dica de como cuidar dos cabelos cacheados. Adoro, Maricotinha. Bom final de semana. Obrigada pelo carinho sempre. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Ela é pirada no caipira aqui do mato. Sua pegada não sai do meu pensamento. Tchau.